É uma mega-operação da Autoridade Tributária e do Ministério Público para tentar desmontar um esquema de branqueamento de capitais e fraude fiscal qualificada no mundo do futebol. Batizada como Operação Fora de Jogo, a ação das autoridades juntou mais de 100 inspectores das finanças, 182 militares da GNR, 9 magistrados do Ministério Público e 7 juízes de instrução, entre eles Carlos Alexandre. Munidos de 76 mandados de busca, entraram cedo esta manhã nas principais chadas dos clubes de futebol, entre eles Benfica, Porto Sporting e Braga, e nos escritórios do superagente Jorge Mendes e do advogado Carlos Osório de Castro, iam à procura de documentos que comprovem a existência de um esquema para empolar custos, como faturas que não correspondem aos reais serviços prestados. O objetivo seria fugir ao pagamento de IVDRS, lesando o Estado em muitos milhões de euros. As buscas estenderam-se ainda às casas dos presidentes dos clubes, a SIC sabe que hoje não devem ser feitas detenções. Esta investigação começou em 2015 e contou com a colaboração das autoridades fiscais de Espanha, França e Inglaterra. Suspeita-se que na base da investigação estará a informação divulgada por Rui Pinto. O processo de operação fora de jogo está agora nas mãos de Carlos Alexandre.